Olá turma, aqui quem fala com vocês é o Gordon, agora vamos tentar finalizar, realmente vamos tentar finalizar ele agora, vamos ver como é que é, nossa a parte do Berto tá muito comprida, tô gostando né, porque tô jogando cada vez mais, mas tô tentando, acho que agora eu tô na mansão da Alex, bora ver que procede aí nesse negócio, beleza, vamos nessa. No último episódio nós tava aqui igual louco, ó, a gente se lembra, no último, na parte, na outra parte nós pegamos a chave, ó, temos acesso, salvou o jogo, muito bom, agradeço, ó, tô cansado de pegar essa porra, velho, ela é bala, velho, ó, vai, olha aí, dá uma vasculhada aí, ó, seu olho biônico, Se eu levantar, levanta logo, e aí a gente mata, o que é isso? Olhem, meu dia billing, meu, eu vou na olhada, meu, meu minuto, tudo beleza? Então eu vou na minha foto todo o meu vídeo, digo, vão lá para a nossa forma. Abertura E aí a lista E aí a pegar uma chave agora tô parecendo com esse mesmo que o labirinto maldito O que é isso? O que é isso? P Windows 3 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Me chido, trita! Existe as operas das termas de trita. Se vocêっちゃ para cair, se você quiser me doar. Se você quiser compreender um pouco ao seu tempo, eu não vou precisar de pincadeira. Se você quiser pincadeira, se você quiser me acertar. Agora eu vou me cobrar esse momento. Wow! Nossa, pensei que tava ficando escuro pra pegar aquele bicho de novo. Ixi... A parte do Berto é bem grande, eu pensei que tava meio equivocado, pensei que tava zerando, mas não estava. Tem que voltar pra abrir aquele tanto de porta, velho. Aqui, já tem um aqui, ó. Já abre essa aqui, já. Então, vamos dar uma vasculhada aqui na sala aqui. Salinha dos segredos. Não tem porra nenhuma. Opa, bala de fusilzão aqui, bicho! Passa aí, hein? Passa pra ela aí, né, meu querido? O que que você... Ah, você abre a portinha aqui também? Beleza, tem nada. Nossa, até cheio de porta dessa aqui pra trás, meu Deus do céu. Vai ficar dançando, filha da puta. Vai ficar dançando, filha da puta. Olha ele escondendo o trem. Olha! 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 Onde tem mais dessas portas, hein? Com certeza tinha uma pra cá, ó. Olha lá, pra você ver. Que doido! Olha o cenário desse trem aqui. Mas eu tenho uma caminhosa aqui. Que doido! É muito manso? Vamos pegar um cartão nível 2 Vamos pegar um cartão nível 2 Só por causa disso, velho. Tô griladão, velho. Que susto, moleque. Viado. Gelei espinha. Ah, tinha uma porta aqui, ó. Não tinha? Aqui, ó. Falei pra você, moleque. Tinha mais uma. Ah, beleza, velho. Já dou acesso no nível 2 aqui, ó. É uma peça rara, já viu? Rajada. Você deve estar cansado, Itália. Precisa de descanso? Eu estou bem, Barry. Obrigado, de qualquer forma. Vamos lá, Tom. Ei, mas que se... Olha o tamanho dessa área. Ai, meu Deus. Olha o tamanho dessa área. Vai vir um boss supremo aqui, com certeza. Além do... Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos ver. É impressionante... Ai, meu Deus. Cadê? Eu vou ver. É impressionante... Eu vou ter feito um boss integral. Eu vou ter feito um boss integral. Emissão! 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 Atenção! Atenção! Que mentira velho! Filha da puta! Procedores ativados! Atenção! 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 Eu estou vencendo por aí! Preto! Preto! No nível de vírus normal, detectado! Porém, o cara vem correndo! Elevador, resta-se com seus membros até a perda dos lutadores. Está chegando mais perto, senhor! Siri, tem algo lá. O que é isso? Vamos, senhor, não está chegando. Está chegando mais perto! Não estou conseguindo acertar nessa bosta. Só um pouco mais. Estou indo lá. Nossa senhora! Agora, vamos lá! Não, não. Não, não. Emergencia! Emergencia! Adnormal virus levels detected. Quaranty procedimentos activados. Locking all doors down. Elevator remain disabled until the threats have subsided. Let's go! Let's go! Let's go! Emergencia! Emergencia! Adnormal virus levels detected. Anta er hospital is secure. Quarantine proceeds activate. Swing all doors down. Elevator, deixe a mesa Until the threat has reprimido Jump, chishol, nil Esclarecer. Escorrão. Imp boundaries. Um virus abnormal? Seguinte procedimentos correntina активadas. 오cando todas as doutores. EXisterimerkidade sensacional da desetegualidade para o diagnóstico dose. Aê, caralho, morreu! Porra, moço! Tudo bem, entra! Aê, caralho, morreu! Essa música... Você sabe? Eu sei que eu não gosto. Certo ou fra ca? Eu só sou verdade. O tipo de falsa tem que morrer! Eu só sou verdade! Você é falsa, Natalia! Lady! O que você fez com ela? Lady era meu amigo! Por que você fez isso? O que você fez contra ela? Verdade ou falsa? O que você fez com ela? Você rejeitou suas lembranças? Verdade ou falsa? Muita bala, seja bem-vinda! Não gastei as balas da nada aqui, ó! Será que não tá no vir ainda, velho? Vambora, subindo! Vamos subindo, pessoal! Acho que é agora! Vamos finalizar o Residente! Eu ainda posso destruir você! Eu tenho que destruir você! Vesker! Vesker! Oh, não, você não fez isso! Eu entendo como você se sentiu agora, Albert! Não! Não é suficiente para viver! Eu quero transmitir você! Não é suficiente para viver! Eu não sei o que fazer! Não! Oh To you O que é isso? Por que você o tanto odeia? Por que você o tanto odeia? Por que você o tanto odeia? Pena! Nossa senhora, o cheiro é muito forte. Não! 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 Isso tudo foi um erro. O time foi um imposto. Você vai morrer! Você primeiro! Você rejeita o que foi dado para você, e eu rejeito! Eu quero mais! Eu quero mais! Eu quero mais! Caramba! Onde ela foi? Eu sou a morte com a luz! Eu fui a morte! O medo é a morte, e a morte é o destino. Morra, Atalha! Tudo que está morto é morto! Estou só, Atalha! Calma! Estou ameaçado pelo terror no último momento! Que tal? Estou ameaçado pelo terror no fim! Eita! O que é ela? Não. Você me encaixou com esse sangue rancido corpo! Apenas se escutem! Sim! Não sei onde pega mais bala. Estou sem bala de tudo, cara. Eu não sei, eu estou tentando atirar naquela trem dela lá, mas estou difícil demais. Muito difícil. Aham. Não! O que é que é isso? O que é que é que é isso? O 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 que é que é isso? Eu vou destruir 45 de Марco, o que é que é que é seu? Eu coloquei Um merda, sou um carat** Eu não consigo maneuveratte 마Еlo O que é que eu faço? Sem bala. Eu vou matar o menininho. Não. Eu vou matar. O que é isso? Meu Deus do Céu cara Alex Não, não me faça fazer isso! Faça você fazer o que? O que é isso? 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 A vida é o que é isso? O que é isso? O que é isso? Minha fuga é a morte Mas não é essa É, pessoal Finalizamos Resident Minha primeira série concluída, cara Minha primeira série concluída Tô muito, muito feliz Agradeço a todos aí Eu vou fazer uma playlist de todos os episódios Pra você ver, você vai acompanhar meu desenvolvimento Com o tempo que eu vou fazer nas séries Fui fazendo as partes Fui desenvolvendo cada vez mais Usando, mudando a facecam, melhorando a imagem Vai acompanhando pra vocês verem Tá muito foda Tô muito feliz, tô muito Missão cumprida Consegui, beleza? Agradeço muito, já deixa seu like Compartilha esse vídeo pra o pessoal ver aí O meu desenvolvimento Se inscreve no canal, cara, que vai vir muita coisa boa aí Pra ir pra frente, muita, muita coisa boa, cara Agradeço muito Valeu E fui